Veja a minha chama Que manda até o osso de quem cê mais ama Tudo mudou Inclusive quem sou Pois é em devo Você está colhendo tudo o que você plantou Da escuridão Não existe mais nada em meu coração Eu não vou ser Vou esmagar essa sociedade Todo falso critério Meu pai venha dançar com seu filho Me tem amor